Estamos atrás aqui dos surfistas. Gente, eu não acredito, eu vim no Globo Repórter, agora eu vou ver com meus próprios olhos. Vamos botar a câmera! Esse era o tal de surfista que eu tava falando. Você já andou de patinete alguma vez na sua vida? Como é que vai pra frente? Meu Deus, eu não sei que você não deixou ver. Agora nós vamos falar, amor, o que a gente vai fazer agora? Na igreja tem uma pegada do demônio. Eles falam que tem a pegada do diabo. Qual que é o nome dela? Não, mas a entrada, o pessoal tava entrando por aqui ou pela frente? Também. Ah, eu queria parar pra comer uma e-popaia, eu tô com fome. Morrendo de fome aqui, meu irmão. É aquela ali, ó. Deve ser aquele começo, né? Essa é a maior igreja de Munique. A maior igreja de Munique. Nossa, ela é muito grande, olha. Diferente? É verdade. Vou me entrar aqui, com todo o silêncio, sem fazer barulho. Olha, gente, a igreja. Ela é muito, muito alta. Muito, muito, muito. Onde fica, amor? É aqui? Será que fica aqui dentro? A gente tá procurando pra ver de que lado fica. Olha o papo. Achamos, ó. É antes de entrar na igreja. Tem esse portão. E a pegada vai tá bem aqui, ó. Eles falam que é a pegada do diabo. E eu não tenho coragem pra pôr meu pé ali, não. E você não põe o seu também, não. Meu amor. Ai, pelo amor de Deus. Você não tá fazendo isso na frente das pessoas. Que vergonha, gente. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Você é doida de fazer isso? É bem legal. Você não paga nada pra entrar. Você pode vir com isso. Você tira uma foto minha agora. Eu quero tirar também. O pé, mas como todo mundo colocou. Mas eu vou logo repreender todo o mal. Em nome de Jesus. Tá amarrado. Meu pé tá abençoado. Em nome de Jesus, meu Deus. Eita, olha. Olha aquele avião. Olha lá. Olha lá. Tá badalando. Conta aí, amor. Samuel falou que é uma lenda, né? Não é de verdade. Isso é uma lenda de 1468. Uma lenda muito antiga. O arquiteto que fez isso aqui, ele foi procurar dinheiro pra construir uma nova catedral em Munique. E aí, ele não tinha dinheiro. Então, ele barganhou com o diabo pra conseguir dinheiro. Então, o diabo forneceria fundos pra ele construir tudo. Desde que ele fizesse a igreja sem janelas pra não entrar luz. Quando tava tudo pronto, o arquiteto trouxe o diabo pra dentro da igreja pra ver como a obra tinha ficado pronta. Ao inspecionar o trabalho, ele mostrou pro diabo e a via que ele não tinha comprometido a parte dele. E ele não satisfeito, ele foi lá e meteu o pé com raiva e saiu e nunca mais voltou pra igreja. Não! Se a bonzina fez nada? Não! 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 Porque ele tem que cair no chão! Não! 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 Será que tem mochila aqui? Para, 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 vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, filha da mãe, rodamos, rodamos, tentamos ir num restaurante, mas ele fechava 7 horas, só que a cozinha 5 e pouco já estava fechada, aí a gente vai comer aqui, um hard rock, a gente confia, que a gente sabe que é bom, E o único lugar, né gente, que vai ter outra comida que não seja comida alemã, porque eu não gostei muito da comida alemã, não. Essa é a minha cara de indignação com o Samuel falando desde o começo da viagem, que não tem Uber na Alemanha, vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Quando eu vim em 2019, não tinha Uber, era proibido. Tá sabendo legal. 2019, tinha 2022, olha aqui, tem Uber, tem Uber, e barato ainda, não é caro não. Olha só, pedi uma fanta, olha a cor da fanta, amor. É, porque não tem corante. Tem menos corante. Mas o sabor é o mesmo. Nossa, eu fiquei até mais animada de saber que eu vou voltar para a casa de Uber, porque tipo, é sentado, não em pé. E a gente tá com umas botinhas que tá judiando, né amor, do nosso pé. Se não fosse a bota, se a gente tivesse de tênis, vixi, a gente ainda corria mais uma São Silvestre depois daqui. Mas é um gosto estranho essa fanta, prova. Parece que é mais fraca. Parece que tá aguada. E a Coca? Parece que tem. Parece que tá sem gás, né? E é de máquina, né? Ah, pode ser que não seja, né? Aqui, ó, nosso hamburgão chegou. Meu hamburgão é de respeito, hein? Caramba. Nem dá pra morder, hein, Feito. Ó. Samuel, hater. Ó. Não comer, hater. Não dá nem pra morder isso daí. Não dá pra morder isso daí. Não dá pra morder, ó. Hater. Já macei, não dá. Hater demais. Um grau de maldade. Uma hora, velho, pra pedir pra trocar o chá. Eu pensei que o Samuel tava escrevendo no Google. Tava mostrando chá mate pra ele. Aí, quando eu mostrei a conta, eles todos querem. Por que você não escreveu no Google? Ele tá perguntando o chá que você queria. Se você queria chá em inglês, chá do breakfast, ele tava dando as opções de chá que ele tinha. É? E você tava entendendo? Sim. Tá vendo o que você queria? É meu chá. Thank you. Chegou. Deu certo. No final das contas, acabou dando certo. O chá chegou aqui. A fã era muito aguada. Tipo, não era legal. Morro, tô com vergonha. Porque eu tive que apontar pra mesa da menina pra falar o que eu queria. Porque eu tava falando de ti, ti, ti. E ele não tava entendendo. Quando ele falou, ele falou a mesma coisa que eu. Ele falou ti. Tá, mas aí quando a gente viu a coisa, ele entendeu. Ai, gente. Meu Deus do céu. Eu e minhas aventuras. Deixa eu mostrar pra vocês aqui quanto que deu o nosso jantar. Ó. Bacon Burger, que foi o que eu pedi. 17,25. O do Samuel, 16. Aí, as duas sodas, né? Que os dois refrigerantes. 4,50. Tudo deu 42,25 centavos. Ah, e agora eu tô chamando o Samuel pra gente aqui do lado comprar uma Apple Strudel. Se tiver aberto, eu mostro pra vocês. A gente tá aqui, ó. No restaurante que fica do lado do Hard Rock. Que é... Como que é o nome? Hanger. Hanger. É uma coisa assim. Aí a gente viu como é só uma Apple Strudel. E, gente, tá difícil de entrar aqui, viu? Você tem que comprovar a vacinação em todos os lugares. Mostrar o passaporte original. Tá embaçado. Chegou aqui, finalmente, a minha torta. O Samuel já fez uma cara de nojo aqui. E eu falei que eu não vou deixar ele comer, já que ele fez essa cara de nojo. Caga o pau, nojo! Gente, eu acho que a minha torta, eles foram assar. Hã? Não, eu não sei, eu queria mais, né? Ah, tá. Não. Não. Gente, aqui, ó. Eu vou finalizar aqui com essa tortinha. Vamos ver se ela é boa, Apple Strudel. Mas é uma torta? Isso aqui. Nossa, gostoso. Vamos ver, gente. Vamos ver agora se essa é para o estudo é boa. A da Holanda continua ainda sendo melhor. Não tem nem comparação. Pronto, gente. Já demos de pau aqui, ó. Eu comi tudo. Eu comi. 75% da semana comi só 25%. Nossa, mas o creminho de baunilha que vem... É muito bom. Muito bom. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado aqui de conhecer um pouquinho de Munique através dos nossos olhos. Se você... Ai, tô passando mal. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Que vai sair muito vídeo aqui ainda da nossa Eurotrip. E não esquece que no link aqui da descrição tem um roteirinho com todas as informações sobre essa viagem. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.